Vamos lá? Ok! De ver o chão descer o voo Minhas lágrimas são como fogo Do chão ao céu, do sangue ao pó Sob a calma de um silêncio Em sudeceu Eu sou a força que morre o desejo dos deuses Eu sou O espelho da situação O cenário de tanta gente Paralisa a vontade do ser Lhe acordar no feitiço de um sonho Dizendo uma verdade absoluta Eu sou a força que morre o desejo dos deuses Eu sou o espelho da assombração Eu sou o mar que puliu a cidade do reino de Deus O parágrafo da conclusão O parágrafo da conclusão Com o homem deitar no chão da sua calçada Eu vou Perceba a última estrela do céu Nada ficará pra sempre como antes Nada ficará pra sempre como antes Nada ficará pra sempre como antes Perfeito Nada ficará pra sempre como antes Nada ficará pra sempre como antes Nada ficará pra sempre como antes Eu sei Nada ficará pra sempre Colapso